Colocar bastante graveto aqui para pegar fogo. Tem que pôr as lenhas mais fininhas primeiro, os gravetinhos para começar o fogo. Você molha também, para pegar fogo mais rápido, molha uns gravetos com querosene ou álcool para pegar fogo mais rápido. Aí depois a gente vai colocando as lenhas mais grossas, gostei do fogãozinho. Hoje eu vou fazer uma macarronada aqui nesse fogão, esse já é maior esse fogão do que o outro. O outro era bem pequenininho mesmo, esse dá para pôr duas panelinhas em cima, até três pequenininhas. Aqui tem uma panelinha já em cima ali e eu tenho uma frigideira, uma mini frigideira aqui. E eu vou fazer o molho do macarrão nessa daqui. Agora por enquanto vai fazer bastante fumaça, porque o fogão vai purificar a tinta. Depois que queimar toda essa tinta aí, aí vai ficar purificado, daí não faz tanta fumaça. Eu vou pôr um pouco de banha aqui, porque eu só uso banha para cozinhar. Aqui antes de eu colocar o macarrão para cozinhar, eu vou começar a fazer o molho, porque o macarrão vai cozinhar bem rápido. Eu piquei a cebola e o alho, para começar a fazer um molho bem gostoso. E aqui eu vou começar a usar esse fogãozinho, porque a gente aqui em casa, às vezes, de meio dia a gente fica em pouca gente e eu faço muita pouca comida. Então com duas panelas aqui dá para fazer comida para a gente tranquilo. E o gás, do jeito que está caro, está subindo cada vez mais o gás, muito caro. Eu vou começar, a gente tem muita lenha lá no nosso terreno. Eu vou começar a fazer comida no fogão a lenha. A comida do fogão a lenha é muito mais gostoso. Vou comprar até panelinha de ferro para mim usar. Aqui eu vou colocar já o macarrão, porque a água já está fervendo bastante. E a cebola ali já está, o tempero já está cozinhando ali. Daqui a pouco o molho já está pronto. Então o macarrão também tem que estar cozido. E olha como que está aqui fritando a cebola já. Daqui a pouco eu vou pôr o tomate. A cebola já fritou, o alho ali. E agora eu vou colocar o tomate. Para fazer o molho. E aqui o macarrão está quase pronto aqui também. Cozinhando, já está quase pronto. Minha panelinha é pequena, mas coube todo o pacote inteiro de macarrão aqui. Aí ele vai crescer, vai encher bem a panela. Meu molho também vai ficar, está cheiroso gente. Pense no molho cheiroso que está aqui. Comida de fogão a lenha é muito melhor. Aqui já está pronto o meu macarrão. Já cozinhou, está bem cozido. E o molho aqui está prontinho também. Uma delícia esse molho. Eu vou escorrer a água do macarrão agora. Para mim colocar o molho daí. E aí está finalizado a nossa culinária de hoje. Nossa primeira culinária no fogão a lenha. Aqui eu já terminei. Despejei aqui na tigela o macarrão. O macarrão vai dar para duas pessoas aqui. E eu vou pôr o molho do macarrão. Ficou muito, muito gostoso mesmo. Esse macarrão aqui. Olha só gente. Que delícia. Estão feitos. Agora eu vou levar para a mesa para servir o macarrão. E aqui está o nosso macarrão que eu vou servir aqui. Nossa, deu bastante macarrão. Ficou muito bom. Esse macarrão aqui, olha. Vai dar para mais do que duas pessoas comerem com aquela panelinha. Para vocês verem como compensa. Vou experimentar o macarrão agora. Muito bom. Vou fazer mais vezes comida. Vamos lá. 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 Vamos lá.